Ai, ai, caraca, cadê meu papai? Eu acho que eu vou chamar ele pra gente poder dar um rolê de pai e filho, porque faz tempo que eu não saio. É que ele podia levar eu pra andar de carrinho de tarde, deve ser muito da hora. E eu vi lá no computador que tava na promoção. Papai, uhul, tô aqui. Ué, cadê meu papai? Ai, ai, eu tô aqui na garagem, filho. Pronta, pronta. Tô ali, tô ali, meu irmão, tô ali. Ai, ai, papai, não sai daquela garagem, ele ama aquela moto. Ai, 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 filhão, como é que você tá? Eu estou consertando a minha moto, a minha moto super incrível, a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Caraca, papai, você já turnou sua moto no máximo, o que você tá mexendo mais nela? Eu tô colocando uma super motorização com carburador a jato e tubo em nitro e drones, para lá poder voar também com o Rodrigão. Filho, não, você vai me levando, não, filho. Você é a pior filha do mundo, você não pode fazer isso com a moto do pai. Ai, desculpa, vou você querer pegar lá levando, papai, vem. Deixa eu ver, eu acho que nem tem... Não, bobinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, peraí. Droga, ai, a placa me acusou. Ai, não! Ai! Quer saber? Ai, papai! Vou pegar o meu carro e eu vou te mostrar o que é bom, garoto! Sai do meu caminho! Corre, rapaz, rapaz, rapaz! Sai do meu caminho! Sai do meu caminho! Ai, 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 ai. Eu, hein? Ah! Papai, cuidado, para, eu vou te querer, eu juro, eu juro! Nossa, desculpa pra isso! Galera, olha o que eu trouxe aqui pra nós, uma TV Box! Deixa eu ver! Ah! Toma! Eu conheço aquela TV Box! Uma TV Box? É muito boa, ela não quebra, ué! Ela é quebrava, a gente pode ver uma TV Box aqui, vamos sentar! Vamos, vamos botar, vamos botar um canal aqui! Qual é o canal? Vamos ver o que ele vai botar, seu papai é super educativo! Não, não vou botar nenhum canal não, essa TV Box é muito ruim, não tá funcionando não! Ai, caramba! Mas olha, papai! O que você tá fazendo? Eu odeio essa televisão! Liga, 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 liga! E eu acho que você bateu o carro nela e ela não quer mais ligar, papai! Você destruiu a televisão! É fraco! Que coisa, hein? Ah, mas então, papai, como esse dia está lindo, ensolarado, coisa mais linda do mundo, olha que dia maravilhoso! Eu estava pensando aqui, na minha cabecinha, que a gente poderia sair para dar um olhar de carrinho de kite, o que você acha? Carrinho de kite? Você tá achando que eu sou um otário, moleque! Quero dizer, hoje eu vou sair dessa casa, eu vou sair aqui, eu vou visitar a Mary Jane lá no cemitério, já que ela morreu, e eu quero que vocês fiquem em paz aqui, tá me entendendo? Caraca, papai, mas o cemitério da Mary Jane é em outra cidade, quer dizer que você vai viajar! Sai da minha moto! Não, 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 não! Você tá chorando que vai, galera, papai! Ah! Ah! Pensa! Não vou dar nada! Volta aqui, garoto! Volta aqui, moleque! Ele foi embora, ele foi embora! Ai, que loucura! Ai, ai, cadê? Corre, corre, corre! Eu me dei a pulga nele! Ah, você, você é louco! Se você quebrar a moto do meu pai, ele acaba com a sua raça! Nem entende mais por que isso! É, não sei nada! Ai, agora que ele foi embora, a gente pode brincar na moto dele! Ah, não, 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 não! Olha aqui, olha aqui! Deixa a moto do papai aqui, porque senão ela vai sobrar pra mim! E aí ele vai ficar muito bravo comigo! Peraí, vamos colocar ela aqui, ó! Olha só, já que o meu papai decidiu viajar, eu tive uma ideia! Sabe por quê? Ó, o cemitério é em outra cidade onde o meu papai vai! E não, eu tava pensando aqui na minha cabecinha! Lega esse negócio aí, leva esse negócio! Você vai... Ah, não! A minha mamadrilha nova que eu ia jogar na moto do meu pai! Não, não, não! Pelo amor de Deus! Pela nossa amizade! Não faz isso, parça! Olha aqui! Ó, então, né? A casa tá livre! A gente poderia dar uma festinha, que tal! Ah, eu posso ir preparando as festas! Pode, pode! A gente pode ir para a piscina! Isso aí, a gente pode chamar uma galera toda pra vir aqui em casa, porque agora eu tô sozinha! E a gente pode fazer uma carninha, e na galera bem! E você vai convidando a galera pra vir lá, diretamente com a companhia aérea chamada Lata! Isso aí, a gente, eu vou pegar meu celular aqui, vou chamar todo mundo no grupo, pode colar! Pode colar! Tos, tos, quero ver! Tos, tos, quero ver! Quero ver aí, galera! Tô aqui, caraca! Que demais, meu pai! Bem que poderia viajar, mas e aí? E aí, bebê, bebê? Não tá gostando, tô gostando! Olha, bebê, Sory! Uou, galera! Eu tô devendo dar um mergulhão aí! Vou dar um mergulhão! Ah, caraca! Tô chegando! Tô chegando! Uou, isso aí, tê! Não tem nada! Mas, Henrique, toca uma pra nós aí! Tô caindo, tê caindo, tê caindo, caraca, caraca! Uou, e me dê uma coisa pra gente! Uma música bem legal! Não, não, só toca! Não fala não, não fala não! Ah, tá! Vou tocar uma música! A cabelete você tem aí, vai! Tô, tê caindo! Uou, uou, caraca! Essa é boa! Não, essa aí, essa é muito boa! E aí? Tô, tê caindo! Tum, tududum, tududum! Tududum, tududum! Olha! Tô amando essa festa! Tinha! Ele fica bravo, Nara! Fica bravo! Também quero tocar! Uou! Pegureu! Pegureu! Só que pra... Olha! Uou! Meu Deus! Olha! Esperança! Não! Caraca! Caraca! Vamos! Vai dar uma coisa aqui! Não bagunça não! Não bagunça não! Não bagunça não! Não bagunça não! Não bagunça não, minha mãe! Não bagunça! Não bagunça não! Mas olha que não! Não faz isso! Caraca! Vai se quebrou a mesa de frente! Não! Caraca! É você morrer! Você botou fogo na plantinha do meu pai! Não! meu Deus teus O que que vocês fizeram na minha casa? Crianças malditas! Eu odeio vocês! Filho, você está de castigo por três semanas, filho! Sonic, volta aqui! Volta aqui, Sonic! Não vou te dar para eu matar, porque você é chato! Não, não, não! Minha moto não, minha moto não! Minha moto não, minha moto não! Não, meu filho não! Um beijo castigo, não faz isso, não faz isso! Não, não, não! Não, não! Burro! Isso não esporte, burro! Ih, não conseguiu explodir! Eu não vou te dar um beijo castigo! Eeeeeee! Não, 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 não! Eu não morro, papai! Não! Vou embora daqui! Tchau! Ah, caraca, olha só Agora eu tô lascada Eu vou ficar um mês de castigo Eu acho que isso não foi uma boa ideia Porque eu fico escondido do meu papai É, galera, deixa o like